É o vidro do bico verde, deixa nós igual criança É o vidro do bico verde, deixa nós igual criança Deixa nós igual criança Aí, o que vem é na mente, nós faz nessa porra Tem neurose não Ai droga, ai droga Ai droga Puta que pariu, puta que pariu Olha o moleque balançando, 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 balançando Olha o moleque balançando, balançando, balançando Balançando, balançando Ô ô moleque abraçando Balançando Balança, balança, lança, balança Deixa o bonde passar que o bonde tá descontrolado Muito louco, muito crazy, olha o bonde passando Esse é o balanço que as meninas se amarram Esse é o passinho que não vai lembrar E o vidro do bico verde, que está no local E o vidro do bico verde, que está no local Caralho, via, é o lança do morrão Caralho, via, é o lança do morrão E puxou uma, puxou duas, tu fica imersadão Caralho, via, é o lança do morrão Caralho, via, é o lança do morrão Essa é a nova onda que tu vai te amarrar Pega o vidrinho de lança e começa a agitar Agita o lança, agita o lança Mirra na boca fica indo igual criança Agita o lança, agita o lança Mirra na boca fica indo igual criança Então põe a mão pro outro e vai balançar a latinha Então põe a mão pro outro e vai balançar a latinha Chacoalha, lá de balança Ei, 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 ei Chacoalha, lá de balança Oi, quem não vai fora não cansa Chacoalha, lá de balança Ei, 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 ei Chacoalha, lá de balança Quem não vai fora não cansa É o vidro do bico verde, deixa nós igual criança 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 O que vem é na mente nas farras essa porra Tem neurose não Ai droga Ai droga Puta que pariu, puta que pariu Olha o moleque 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 Balança, balança, lança, balança Deixa o bonde passar que o bonde tá descontrolado Muito louco, muito crazy, olha o bonde passando Muito louco, muito crazy, olha o bonde passando Esse é o balanço que as meninas se amarram Esse é o passinho que não bate em barra E o vidro do pico verde, que está no local O vidro do pico verde, que dá a nossa razão Para a almovia, é o lança do morrão Para a almovia, é o lança do morrão E puxou uma, puxou duas, tu ficou em casa não Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Essa é a nova onda que tu vai te amarrar Pega um vidrinho de lança e começa a agitar Agito, lança, agito, lança Espirra na boca, fica rindo igual criança Agito, lança, agito, lança Espirra na boca, fica rindo igual criança Então põe a mão pro outro e vai balançar ladinha Então põe a mão pro outro e vai balançar ladinha Expirra na boca, fica rindo igual criança Chacoalha, latiba, lança Chacoalha, latiba, lança Oi, quem não vai fora, não cansa Chacoalha, latiba, lança multiplicando Chacoalha, latiba, lança Quem não vai fora, não cansa Não tensa, não tensa.